Fala, meus amores! Como é que vocês estão? Nesse vídeo hoje eu vou contar pra vocês quatro bancos que estão muito descontados devido à pandemia. E, gente, banco é um setor perene. Pra quem não sabe, setor perene é um setor mais resiliente à crise. Porque bancos todo mundo precisa, todo mundo usa. E aí é que vem a surpresa pra você que me pergunta, poxa, Carol, qual será que são as empresas que estão descontadas e a gente tá vendo os bancos bem descontados? Mas, antes da gente começar o vídeo, Catoche, o que a gente vai pedir pras pessoas? O like. Dá like, por quê? Porque a gente é bacana, né, Catoche? A gente é legal, então dá um like porque você fortalece o nosso canal, amor, pra gente tá aqui com vocês sempre. Tá bom? Pessoal, só pra vocês terem ideia, a gente trouxe os quatro bancos. O penúltimo tá pagando quase 10% de dividendos. E o último tá tão barato que em cinco anos você teria o investimento aí que você fez, você teria o seu retorno do dinheiro de volta. Então, presta atenção porque a gente vai falar pra você aqui agora. E, ah, detalhe, me comenta aqui embaixo se você já investe em algum desses bancos depois que a gente falar. Temos uma surpresa também, Catoche. Agora a gente tem a nossa garrafinha. Todo time tem voa Brasil do nosso canal. Pessoal, comenta aqui embaixo com a gente qual banco que você tá investindo, por que que a gente vai sortear essa garrafa lá na live do Instagram. É bem bonita, é bem legal, é bem maneira. A gente vai falar primeiro do quarto banco, que é o Banco Itaú. Gente, o Banco Itaú tá entre os dez maiores bancos do mundo, né? Ele tem a sigla aí Itube 4 e também Itube 3. Segundo aí o Banco Central, o Itaú Unibanco é o maior banco do Brasil. Em julho de 2019, ele tinha um valor de 92,4 bi. Então, por aí, você já vê a potência, o banco é consolidado. Pessoal, PL do Banco Itaú, 12,13. O que isso significa, Carol? Significa que em uma média de 12 anos, se o preço se manter aí, o preço da ação se manter como agora, você teria o seu retorno de volta em 12 anos. O PVP do banco tá em 1,75, tá, gente? Tá barato, sim, por ser um banco, setor perene, ser um banco gigantesco. ROE, 14,44, gente. Retorno excelente aí sobre o patrimônio líquido. E o dividend yield é de 5,43%, né, gente? A gente tá com a taxa Selic em 2 e ele tá pagando aí 5,43%. Na data de hoje, pessoal, uma ação aí do Banco Itaú está em R$23,50. Pessoal, lembrando que a gente gosta de deixar muito claro aqui, meu amor, a verdade. Esse vídeo é de caráter educativo, tá bom? Não é pra você fazer compras só porque nós estamos falando estúdio às empresas. A gente tá trazendo aqui fatos pra serem analisados, caráter educativo. Próximo banco que a gente vai falar pra vocês, o terceiro aí que é muito bom também, é o Bradescão. E tem aí ações BBDC4, a gente vai deixar pra vocês na tela. BBDC4, que são ações preferenciais, e também tem BBDC3. Ambas são boas. Eu, Carol, invisto em BBDC4. Segundo o maior banco aí de crédito privado do Brasil, o Bradesco é um excelente banco e tá barato. Eu mesma, Carol, não é recomendação. Ó, tô lá enchendo o meu carrinho do Bradescão porque eu gosto. PL do Banco Bradesco, 11,17, aquela mesma explicação. Você teria aí, se o preço da ação se mantiver agora, 11 anos do seu retorno de volta. PVP do Banco Bradesco, 1,34. E o ROE do Banco Bradesco, 12, praticamente, 11,99%. Retorno excelente sobre o patrimônio líquido. E o dividend yield do Banco Bradescão, 9,26%, dando aquela famosa lambada na taxa Selic. Uma ação aí do Banco Bradesco, hoje, tá R$ 20,40. Excelente banco, né, pessoal? Inclusive, eu já falei bastante do Banco Bradesco, já coloquei várias informações. Que tá aqui, a gente vai deixar um card pra vocês, das top 8 ações que pagaram aí acima de 8% de dividend yield. Dá uma conferida nesse vídeo que é bem legal. E em segundo lugar está o Banco Santander, tá, gente? Ele tem a sigla aí, a gente vai deixar pra vocês, S-A-N-B-4, S-A-N-B-3 e também tem units, que é S-A-N-B-11. Também, na minha opinião, está descontado, tá, gente? Ele é o terceiro maior banco aí de crédito privado do Brasil. E ele tem, o forte dele é varejo, mas ele também tem uma boa ligação aí, tem uma boa influência no atacado. Como varejista, o Santander, ele atende aí as pessoas físicas e também atende empresas que faturam aí até R$ 200 milhões anualmente. E, no âmbito global, ele atende no atacado, porque o Santander, ele tem o Santander Corporate e Investments. Coloca aí, Catoche, pro pessoal entender. Ele atende pessoas aí, né, que são clientes de alto valor agregado, que querem aí serviços personalizados. Então, o Banco Santander é um banco considerado consolidado, tá bom, pessoal? Vamos aos dados aí, PL, 7,25 e o PVP do Santander atualmente, 1,10. O ROI do Banco Santander, 15,14. E o que a gente tinha falado, que o nosso segundo colocado paga mais que 9%, o Banco Santander Dividend Yield, 9,95%, dando aquela famosa lambada, mas lambada mesmo na taxa Selic. E antes da gente falar o primeiro colocado, faz o seguinte, meu amor, sabe esse sininho? Ativa ele pra você se inscrever no nosso canal, ajuda a gente porque isso dá relevância pros nossos vídeos passarem e pra você aí também estudar e saber as novidades. Vamos ao nosso primeiro colocado, toca os tambores aí, Catoche. Menino de ouro, é o Banco do Brasil. O Banco do Brasil, ele tá entre os maiores bancos aí da América Latina e Caribe e ele tem mais de 1,4 trilhão em ativos. Ele tem uma capacidade imensa, gente. O Banco do Brasil, ele tá aí em 99% dos municípios aqui do Brasil e ele tem aí uma média de 4,7 mil agências. O número de clientes do Banco do Brasil já ultrapassa aí 68 milhões. Tem um detalhe que se você não sabe eu vou te contar. O Banco do Brasil, ele já atua aí no mercado exterior desde 1941 e o banco atinge 100 países. Agora me responde, menino de ouro, será que o banco é bom ou não? É um banco meio global, hein? Tem tudo em qualquer lugar. É um banco maravilhoso e a gente vai falar agora pra vocês os dados aí do Banco do Brasil. Na data de hoje que eu tô gravando, pessoal, o Banco do Brasil, a gente vai deixar aí pra vocês a sigla, BBAS3, ele tá sendo negociado a 31,89 reais. O PL do Banco do Brasil tá em 5,37. PVP do Banco do Brasil, 0,87. Pessoal, quando tá em 1, tá justo o valor. 0,87 indicando que a ação está barata perante o valor patrimonial do banco. O ROI do Banco, 16,30%. E o Dividend Yield de 5,32%, também subindo aí, tá muito acima aí da nossa taxa Selic. Pessoal, outro detalhe importante, o Banco do Brasil tem 100% de tag along nas ações que é importante você ver, 100% de tag along pra você ficar mais tranquilo, mais tranquila. Tá bom, gente? A gente trouxe aqui pra vocês os bancos que estão mais descontados. São fatos, como a gente sempre fala, estúdia as empresas. É um caráter educativo aqui. E detalhe, pra você aí que quer ter conteúdos exclusivos, podcasts exclusivos, que quer saber, né, sobre fundos imobiliários, ações, enfim, a gente tem o nosso Telegram, pessoal, gratuito. A gente vai deixar aqui na descrição do vídeo. É só você entrar, meu amor. Você é muito bem-vindo, muito bem-vindo. A gente coloca várias informações legais pra você. Tá bom, gente? Um beijo. Fiquem com Deus. Eu sempre falo, começa devagar, mete o pé na porta e comece a investir. Vou ao Brasil e fiquem com Deus. Até o próximo vídeo.